O Abestalhados 2 é o seguinte, é um monte de cara que eles começam a fazer um filme e a primeira cena do filme é uma cena antológica, uma cena super bem filmada, super legal, os caras são bons até, é só que são muito gastador. Aí o cara chega e fala assim, cara, a gente gastou o orçamento inteiro em uma cena. Aí depois eles tentam fazer o filme, a distribuidora comprando, e eles não tem dinheiro, eles falam, vamos botar Abestalhados 2, mas Abestalhados 2 é acelerados, né? O Abestalhados 2, na verdade, não existe o 1, a gente vai lançar o 2 com medo do fracasso do primeiro, já vamos direto para o sucesso do segundo. É como o japonês que evita andar 4, já joga direto para lá, vai direto para o sucesso da franquia, esquece o primeiro, já vamos direto para o Abestalhados 2. Pô, Paulinho, eu te agradeço muito. Antes de me despedir, obviamente é teu javato, as obras de teatro e todas as coisas que você faz também no TikTok e no teu Instagram, por favor. Isso aí, ó, tem canal no YouTube lá, vira e mexe, eu posto um vídeo de stand-up, meu TikTok é o Paulinho Serra 100, tô fazendo live sempre no TikTok de segunda a sexta, e as lives são sempre com 5 temas diferentes, a gente conversa muito, rola muita música, que a live rola durante o programa de rádio Mood Morning, música para sorrir, na Mood FM 104.5. Agora, se você quer vir pessoalmente, stand-up improviso, shopping Uptown, na Barra, a casa é o Rio Retro Comedy Club, que é um comedy club, lá a programação é toda voltada para a comédia, e de vez em quando eu tô lá, trabalhando lá, que eu trabalho no comedy.